E a receita de hoje é esse delicioso pão de leite condensado, facílimo de preparar. Eu sou Márcia Mascarenhas, vem comigo para aprender a preparar essa delícia. Vamos para a receita! Essa é mais uma receita fácil e prática que eu trago aqui no canal. Você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, colocar aqui num bol, tá? Você pode também colocar numa bacia para depois sovar com a mão. Eu vou utilizar a planetária. Então, 500 gramas de farinha de trigo. Agora a gente faz uma covinha assim no meio, para colocar os outros ingredientes. E eu começo colocando dois ovos. Meia caixinha de leite condensado. Guarda outra metade, viu? Não toma não! Que a gente ainda vai precisar na receita. 150 ml de água morna. Duas colheres de sopa caprichadas de leite em pó. Eu estou usando leite ninho. 10 gramas de fermento biológico para pães e pizza. Se você for usar o fermento fresco, você usa 30 gramas. 70 ml de óleo. Esse pão, você pode sovar a massa na mão. Aí você tem que sovar durante 10 minutos, mais ou menos. Ou numa planetária. No caso da planetária, eu boto numa velocidade baixa. Não a mais baixa. Eu boto numa velocidade baixa, tipo a 2, 3. E deixo batendo durante 5 minutos. Agora que os ingredientes se misturaram, é hora de colocar o sal. Eu tenho aqui uma colher de chá de sal. Acrescento e continuo batendo até completar os 5 minutos. Já se passaram 5 minutos. E agora a massa já está pronta. Tá vendo? Já está no ponto. Eu vou agora cobrir e deixar descansando por pelo menos 40 minutos, 50 minutos. Depende da temperatura de cada região. Como eu moro na Bahia, a região aqui é quente. Então, eu vou cobrir com filme e vou deixar durante uns 40, 50 minutos, até que dobre o tamanho. Agora que a nossa massa cresceu, é hora de enrolar os pãezinhos. Eu tenho aqui uma forma já untada e enfarinhada. Vou colocar aqui na bancada agora a nossa massa. Pra gente preparar os pãezinhos e deixar crescer por mais um tempo. Coloca um pouco de farinha de trigo também em cima, só pra facilitar o manuseio. E agora nós vamos enrolar essa massa. Fazer um rolo assim com ela. Pra dividir. Quero agradecer a você que está assistindo o nosso vídeo. Curta e compartilhe com sua família e amigos. Tem muita gente que assiste o nosso vídeo e não curte ou não se inscreve no canal. E depois tenta lembrar o nome do canal e não consegue. Então, se você gostou da nossa receita e está gostando do nosso vídeo. Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. E quando você curte, é muito importante pra gente. Agora, olha só. Eu vou separar. Já separei aqui, né? Já dividi. Agora eu vou separar assim em bolinhas. E vou deixar aqui reservado. Pra depois a gente pegar cada pedacinho desse. E dar forma ao nosso pão de leite condensado. Agora você vai pegar uma bolinha dessa e vai fazer desse jeito assim. Como se estivesse fazendo uma cobrinha. Feito isso, agora você vai enrolar dessa forma assim, ó. Bem facinho. Torcendo desse jeito. Tá pronto. Agora é só colocar na forma. E vamos preparar todos eles. Prontinho. Já enrolei toda a massa. E agora eu vou cobrir com filme. E deixar descansando por 20 ou 30 minutos. Depende da temperatura da tua região. Tá bom? E aí você vai pré-aquecer o forno. Uns 15 minutos antes de você levar pro forno. Tá? Coisa de 15 minutos a 200 graus. Olha só como esses pães cresceram. E ainda crescem mais no forno. Agora nós vamos pincelar com gemas de ovo. Pra ficar bem bonito e dar aquele brilho. E vou levar pro forno que já está pré-aquecido. A 200 graus. Olha como ficaram lindos. E agora a gente vai concluir o processo. Lembra da meia caixinha do leite condensado? Você não tomou não, né? Então, agora a gente vai colocar em cima do pão. Pensa, gente. Um pão que a massa já leva leite condensado. E ainda joga leite condensado em cima. Não tem como dar errado. E agora é só polvilhar com o coco seco ralado. Gente, esse pão é fantástico! E agora vem a melhor parte de todas. Eu vou abrir esse pãozinho aqui pra você dar uma olhada. E vou degustar porque minha boca já está salivando. Olha só, gente. Como fica o leite condensado por dentro desse pão. Hum, que delícia! Obrigada por você que assistiu o nosso vídeo. Que Jesus abençoe você. Abençoe a sua família. E lembre-se que aqui é coisa por cima de coisa. Ainda tem mais coisa. Até a próxima receita, se Deus quiser.